Vamos já começar um saudoso, boas-vindas para o webinar de hoje sobre combater a desinformação, combater a juventude africana para a paz e segurança, aqui organizado pelo Centro Goffianan. Eu sou o pesquisador aqui do Africa Center e estamos aqui a estudar esse assunto. É um grande prazer estar aqui com os senhores e dou bem-vindos a todos os ex-alunos. Quero dar as boas-vindas ao Joel Lemegma, que é o diretor do Portfólio de Juventude, por sua ajuda a organizar esse webinar. Nós temos quatro excelentes panelistas, os quais vocês ouvirão, cada um estudando como podemos combater a desinformação. Antes de apresentá-los, é meu prazer primeiro passar a palavra para a nossa diretora, Amanda Dory. É um grande prazer falar com vocês hoje, nesse dia com bastante neve, da nossa universidade aqui em Washington, D.C. Meu nome é Amanda Dory e tenho a honra de ser a diretora do Africa Center. e é um grande prazer receber tantos ex-alunos e parceiros e jovens de todo o continente africano. Temos a nossa parceria também com o Centro Goffianan e o Instituto de Mulheres Jovens e Paz e Segurança e também receber o general Yanni para examinar o papel dos jovens em combater a desinformação. Sabemos que as estruturas sociais estão a sofrer muita pressão e aprendizagem pode nos ajudar a buscar soluções a esse problema. Primeiro slide, por favor. Em breve, como muitos já sabem, o Centro África foi organizado pelo Congresso americano. Há 25 anos, nós organizamos programas acadêmicos lidando com toda a gama de assuntos do continente. O nosso objetivo é segurança para todos os africanos e instituições que respondem a todos os cidadãos, inclusive aqueles que não podem votar. O nosso programa apoia essa visão utilizando as metodologias de diálogo, aprendizagem para catalisar soluções estratégicas. Próximo slide. Gostaria de partilhar com os senhores os portfólios do Centro Africano e as áreas em que trabalhamos nos nossos programas de pesquisa e acadêmicos. Aqui frisei os elementos em que vamos focar hoje com respeito à informação, como também mulheres, paz, jovens e segurança. Terceiro slide. Antes de passar a palavra para o Dr. Mark Thorson, eu gostaria de frisar que o nosso website continua a publicar a nossa pesquisa www.africacenter.org. Por favor, consultar as nossas pesquisas ali. Com isso, de novo, boas-vindas e passo a palavra para o Dr. Thorson. Muito obrigado, Dr. Dr. Dury. Eu que tenho o prazer de invitar o comandante do Centro de Paz e Segurança. Muito obrigado. Eu estou muito contente por estar aqui nesse espaço. O Centro África para Estudos Estratégicos, panelistas, participantes, colegas, boa tarde. Em nome do Comitê Executivo do Centro Kofi Annan de Capacitação, eu dou umas boas-vindas calorosas para todos. É importante que tenhamos esse diálogo. E quero frisar o compromisso do Centro em capacitar os jovens para esse grande trabalho. O Programa de Jovens Paz e Segurança é um pilar desse esforço. O Instituto no Centro reconhece o papel dos jovens em moldar o futuro do país. Os jovens são arquitetos ativos do futuro, com seu entusiasmo e as suas soluções inovadoras ao enfrentar esses desafios. Eles têm um grande potencial e proporcionam plataformas para que os jovens possam contribuir às soluções de manutenção da paz. Nós reconhecemos o papel crucial de informação na formulação de opiniões e, no final das contas, às nossas sociedades. Nessa era, a desinformação apresenta uma ameaça profunda à estabilidade das nossas sociedades. E é importante que nos equipamos para combater a desinformação e a desinformação através de alfabetismo mediático e outras práticas. E que fortificamos-nos contra os impactos nefários da desinformação. A disseminação dessa desinformação pode erudir a paz sustentável e o que apoia a paz sustentável. Isso exige um esforço de todos os setores do governo, sociedade civil, o setor acadêmico e o setor privado. Para garantir a integridade da informação, o webinar de hoje serve como plataforma para compartilhamos o nosso conhecimento e a nossa experiência. Nós, no centro, reconhecemos esses desafios e o que isso contribui para a paz e segurança no continente. E o nosso compromisso para contribuir ao diálogo, ao pensamento crítico e separar o fato da ficção continua. Eu quero manifestar o meu apreço à senhora Dory, ao Africa Center, por sua colaboração e pelo fato de realizarem esse evento e por contribuírem à próxima geração daqueles que contribuem à manutenção da paz através das suas vozes e a sua contribuição à paz e segurança. E quero manifestar a minha gratidão aos panelistas e a todos os participantes hoje. Vamos alavancar os nossos esforços para contribuir ao diálogo e pavimentar o caminho para um continente mais pacífico. Muito obrigado por sua contribuição à causa da paz no continente africano. Muito obrigado. Muito obrigado, general. Eu compartilho essa ênfase na importância e na urgência realmente de ir do ponto de teoria para a prática porque a situação de hoje requer uma resposta. Temos a questão da desinformação e também a demografia dos jovens. Quando eu estava preparado para esse webinar, eu estava a contemplar a tecnologia que nos ajudou a organizar esse webinar. estamos unindo num espaço não diferente daquele espaço online do qual os jovens se utilizam. Os meios de comunicação e compartilhamento de informação estão a expandir rapidamente e muitas vezes esquecemos que é assim que nos comunicamos, mas é uma tecnologia nova e como muitas dessas plataformas digitais, essas plataformas estão a ser utilizadas para estabelecer pontes, para intercâmbios positivos e fatuais. A grande maioria dos usuários que são mais de 400 milhões em África estão a buscar espaços digitais como esse, em que informação confiável pode ser utilizada e vínculos podem ser realizados e as pessoas podem aprender sobre história, ciência, compartilhar informação útil e aprender sobre as eleições e ter acesso a publicações. e mesmo utilizar esses espaços para unirem-se através de Zoom, Facebook e outras plataformas para realizar mudanças, como verificamos nos protestos em SARS e exigir melhor governação, reforma policial na Nigéria uns anos atrás, mas é precisamente graças ao poder desses espaços e a sua capacidade de conectar os usuários que estão sendo sequestrados pelos atores de desinformação tanto nacional e internacional que tentam manipular a informação que os cidadãos utilizam e compartem esses atores e são muito inteligentes, eles desenvolvem um arsenal de táticas para derrubar essas conversas, esses intercâmbios, fazem clones, impersonam, fazem um gaming e hashtags e por vários anos o Centro África tem rastreado uma lista de mais de 84 campanhas de desinformação de grande escala e continuamos a publicar análises dessas campanhas em nosso website. O que estamos a verificar é que essas campanhas estão a impulsionar atividades em todo o continente, estão a ameaçar paz e segurança. Quando a nossa capacidade de comunicar e a base factual para essa comunicação está perturbada, é muito mais difícil encaixar essas atividades e criar um diálogo confiável. E os jovens estão a buscar espaços confiáveis nesse mundo e fazer com que as suas vozes não sejam perturbadas por essas conspirações. E há sinais promissores de um novo, de uma nova situação. Organizações de sociedade civil estão a defender-se contra essa desinformação e desinformação. Os jovens do continente estão inovando esses esforços. Queria falar com vários especialistas que estão na vanguarda desses esforços. a eu agora vou apresentar os nossos especialistas que vão falar sobre as suas entidades e o trabalho que estão a fazer para combater a desinformação e a desinformação. O primeiro vai ser o Edmund Akotabamba que trabalha no Centro de Treinamento com o FENAM. Antes de fazer parte do Centro, ele liderou o Centro para Security Policy. Como seu diretor executivo, ele tem sido um líder de jovens em várias organizações, como All Africa Students Leader e o Centro de Alunos de Pós-Graduação da Nigéria. Ele trabalhou na Universidade da Califórnia e tem um mestrado em Conflitos e Bases de Segurança do Centro Kofi Annan. Depois vamos ouvir do Kunle Adabaj, que dirige o Departamento de Investigação com Angle, um estabelecimento de comunicação social que cobre tendências de conflito. Há vários anos que documenta a crise de Boko Haram e as suas consequências humanitárias. Também escreve sobre desinformação, ambiente e direitos humanos. Ganhou alguns prêmios de jornalismo, incluindo o prêmio Wolfs Soinka para jornalismo e investigação e o prêmio Michael Elliott. Ele é apaixonado por jornalismo, inovador e como ele pode ajudar e chamar atenção para problemas críticos. Depois temos a Vanessa Manesson, analista de dados de investigação, investigadora na equipe de Ansir iLab do Cia. O seu trabalho envolve investigação e a descoberta de campanhas de desinformação, comportamentos inautênticos, coordenados e crime. Também da formação a bolseiros e as redações sobre temas, como as operações de influência. depois temos a senhora Harriet Ophore, que trabalha como gestora de investigação de projetos no Pen Plus Bytes, tirando partida da sua experiência em comunicação e línguas. Atualmente está ativamente envolvido com a sua equipa num projeto centrado na desinformação na África Ocidental. Harriet também contribui para suas iniciativas de organização no Ghana, concentrando especificamente em projetos de alfabetização mediática e de informação. Edmund, eu quero começar com o senhor. Por favor, inicie a conversa e em breve descreva o que é a desinformação. Ajude a nos a definir o que é a desinformação, como a desinformação difere de outros tipos de propaganda e qual a natureza dessa desinformação que o senhor está a verificar. Ajude-nos a definir o problema e por que é um tópico tão importante no centro, ao ver do centro Kofihanan. Muito obrigado, Mark. Eu tenho, eu quero começar a partir do seu trabalho que identifica que 60% da desinformação dos casos de informação é menos externamente e não da África. a desinformação tem a ver com informação falsa, no entanto, o fator sui generis do fenômeno é que é intencional, é malicioso, é calculado para provocar danos ou para obter algum ganho em contradição aos fatos. A desinformação muitas vezes ocorre acidentalmente. Vou fazer um exemplo. E se um político coloca um Twitter com um título errado, dizendo que o jornal ele, por exemplo, coloca uma manchete de jornal e esse jornal trocou, mandou uma informação dizendo que aquela informação estava errada. E o político mesmo assim coloca. Este é um exemplo clássico de uma notícia falsa. África hoje está passando por um processo de eleições. Vamos dizer que, por exemplo, a oposição diz que o partido da oposição estava trabalhando com coisas incorretas. Isso faz com que a população se sinta comovida. Eu não vou dar um exemplo específico, estou dando exemplos genéricos. o partido do governo alega que, quando a oposição for eleita, isso iria levar a caos e que a oposição não tem experiência governando e pretende enriquecer e arrasar com a economia sem nenhuma base em fatos. Este é um exemplo clássico de notícias falsas. As pessoas podem reclamar dos candidatos, podem até prejudicar a sociedade a si próprias. no entanto, esses políticos poderão ir em relação aos apoiadores. Este é um exemplo clássico com o impacto. Quando falamos de policiamento, exemplo de campanhas onde tiveram vários incidentes relacionados à desinformação, porque as pessoas falam de coisas que não estão acontecendo. com policiais ou com o que for. Eles colocam, por exemplo, uma hashtag. E esta é uma maneira de passar uma notícia falsa para o público e de exagerar. Passar um exemplo de um outro contexto no contexto da Nigéria, por exemplo. Isso não está certo. Pode levar a caos. Existe uma conexão muito direta entre caos e notícias falsas. Isso pode levar à instabilidade e até mesmo problemas econômicos. as empresas usam notícias falsas para mostrar documentos para se autopromover. E estas informações são problemáticas. quando falam no centro de treinamento, nós, aqui, no centro de planejamento estratégico, temos que nos comprometer com uma plataforma para discussão, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e entendam e entendam a profundidade dos danos. Durante nossos treinamentos, nós ajudamos as próximas gerações de profissionais para que possam aprender a lidar com notícias falsas. Nós, que trabalhamos com missões de paz, pedimos para os participantes registrarem em treinamentos para que assim eles possam identificar e ter uma ferramenta positiva para engajamento e para manutenção da paz. Para que possamos trabalhar de uma maneira inclusiva. Eu entendo que vamos responder perguntas ao final do programa. agradecemos as suas definições e exemplos. Entendo o problema que proliferação de notícias falsas podem causar, inclusive, caos. Eu agradeço as suas observações e entender onde que notícias falsas podem se mover de uma maneira rápida. E por que precisamos planejar, por exemplo, no caso de uma eleição, temos que pensar antecipadamente para entender o que pode acontecer. Agora, vou passar a palavra para um jornalista. vou passar para a palavra um com lei e entender o que é a vida de um jornalista na Nigéria. Que tipo de desinformações você tem visto? Que tipo de perturbações estão causando? E como vocês estão adaptando? eu sei que são muitas perguntas, mas tente resumir o que eu estou tentando passar. Agradeço pelo convite, mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e por abrir esse diálogo para resolver uma crise que é a proliferação de notícias falsas. Muitas pessoas, às vezes, até se arriscam para serem radicalizadas. Às vezes, nós ouvimos notícias que desumanizam outra parte para poder estabelecer uma superioridade no aspecto humano. Eu sou jornalista já há muitos anos. Eu sempre confiro os fatos. Às vezes, nós vemos apenas um post que apresenta uma imagem mais abrangente. Às vezes, as pessoas atacam um certo post. Temos que fazer uma análise de desinformação. Temos que confirmar os fatos antes de publicarmos notícias. eu entendo que tudo isso é importante. Também nos concentramos em questões de restrição à saúde, conflitos de aspectos políticos, segurança. Muitas histórias como, por exemplo, Nigéria, como usam plataforma de mídia social para recrutar pessoas e legitimizar campanhas falsas. Às vezes, alguns grupos indígenas acabam trabalhando com organizações separatistas. nós também trabalhamos com pessoas na região diáspora. Tentamos ouvir o que está acontecendo nas mídias sociais e, às vezes, percebermos que as coisas estão ali, na nossa frente, e não percebemos. Às vezes, querem parecer serem legítimas e, no entanto, é um grupo terrorista por trás. No entanto, são responsáveis por isso. Muitas vezes, têm propagandas na mídia social. Também, isso amplifica de uma maneira manter a distância para estabelecer através de análises de dados. Também é fácil para manter violência, pois as pessoas muitas vezes estão lutando pela liberdade. e as pessoas podem apoiar e juntar, seja como for. A lição que temos que aprender são análises que podem ajudar a entender conflitos. se não entender o que leva à violência e como pode manter, pode ser difícil para legisladores lidarem de uma maneira holística. organizações em Nigéria. Organizações em Nigéria. Também temos grupos afiliados que se associam com o Qaeda. Muitos se associam ao Estado Islâmico. O ISIS. Também tem o Boko Haram. São grupos que surgiram na região. Esses grupos não trabalham apenas offline. Eles têm muitas atividades online. Nós também percebemos como eles usam línguas locais. Essas plataformas. E para codificar a informação. Ou às vezes eles usam emojis ou alguma palavra escondida nos textos. que se associam com seus violentos campeões. Nós temos que muitas vezes pode usar um coração para representar violência. Não é apenas na mídia social, mas também no Facebook, no WhatsApp, no TikTok. Essas plataformas são usadas para radicalização, que ajudam para compartilhar para compartilhar livros no formato eletrônico que instigam violência. Esses são processos de radicalização. Nós também temos visto grupos, um grupo no Injias chamado Bandits, na região central. Tem também presença no TikTok, apesar de não serem bem propagados, pessoas que criam contas falsas e acabam comercializando isso para passar a mensagem desses grupos em mídia social. Apesar de não termos relatado muito isso, temos atividades de influência estrangeira que são especializadas na Nigéria. Nigéria tem também um movimento underground que usa fóruns locais para espalhar a sua propaganda com várias formas de desinformação para mobilizar a proteção. Talvez, finalmente, como atores políticos usam as notícias falsas para seus benefícios próprios. Fica difícil criar políticas para lidar com este problema. Pois, na linha de frente, usamos essas ferramentas para o ganho próprio nos desafios que temos. como isso usam para lidar com pessoas, incluindo jornalistas, para compartilhar informações em plataformas. E muitas informações que vêm de uma origem meio arriscada. às vezes têm que recrutar membros. É difícil espalhar a informação. Eu vou concluir. Eu acho que o Mark já está me fazendo um sinal para eu concluir. Nós precisamos mais de esforços de colaboração dentro da África. Precisamos da ajuda do Centro-África. Precisamos que observem nos lugares certos. eu acho que na imprensa precisamos haver comunicação. Precisamos de lidar com as informações de uma maneira mais sistemática. A escala do problema é muito grande e a única maneira de lidar com esse problema é através de um processo sistemático. muito obrigado. Agradecemos o Kuhnle. Ele fez pontos muito importantes. Muitas plataformas são usadas em idiomas africanos e muitos às vezes não conseguem detectar as notícias faltas por causa do idioma. Muitos atores, tantos grupos militantes de sucessão, atores estrangeiros, eu acho que essa dinâmica define o ambiente onde existe muitos atores que estão propagando notícias falsas. Com isso, eu acho que fica mais importante ainda ter jornalistas locais, jornalistas comunitários que sabem o que está acontecendo. Precisamos também de uma mídia internacional para amplificar essa narrativa de desinformação para conversar com pessoas, entender o que está acontecendo. Por outro lado, eu gosto dessa imagem do monstro que pode, às vezes, a questão de checar os fatos é a necessidade de conectar os pontos para poder entender essa máquina de notícias falsas. eu acho que agora é o momento de falarmos com a Vanessa. A equipe da Vanessa trabalha com isso. Vanessa, minha pergunta é, eu gostaria de ouvir você falar sobre sua pesquisa, como você tem como você está descobrindo notícias falsas, como você está documentando isso, como você está catalogando seu trabalho. Agradeço pelo convite. Meu nome é Vanessa Manessong. Então, ao todo do projeto de identificação de campanha de desinformação, nós começamos para mener desenquêtes. Desenquêtes podem ser... No início, nós trabalhamos com investigações. São investigações feitas na internet. Nós pensamos que precisamos fazer entrevistas, precisamos falar com populações, precisamos entender a linguagem que está sendo usada. Depois dessas investigações, dessas pesquisas, nós criamos um banco de dados e um léxico. E são palavras-chave dentro do banco de dados que são compartilhadas com as organizações. Estas são usadas para criar um pedido e trabalhamos muito com empresas de tecnologia, ferramentas para as ferramentas que são encontradas na internet. Precisamos entender as palavras-chave e palavras-chave. Palavras que precisamos criar um glossário. E assim são implicadas as ferramentas baseadas nas ferramentas. Nós fazemos um grupo de publicações em plataformas sociais e um contexto. Quando tivemos todas essas pesquisas, nós começamos a análise. fotografiar os incidentes ou campanhas. Nós às vezes temos que mapear incidentes, campanhas. Essas ferramentas são muito importantes, pois nós usamos ferramentas para salvar as informações e compartilhar com outras organizações no trabalho que fazemos. identificamos com frequência trabalhamos com técnicas, procedimentos que atores usam com frequência. Essas frequências, essas técnicas são usadas por esses atores. de desinformação russa. Por exemplo, às vezes temos influência de atores russos que usam um teleprompter, porque hoje as plataformas como o Facebook, entre outras, são usadas para desinformação. de desinformação. Muitos desses atores de desinformação asseguram seus lugares nas plataformas. Existem também esses grupos extremistas que utilizam esses aplicativos Através do Sahel esses atores compartem mensagens violentas nas plataformas que utilizam aplicativos e há diversas plataformas independentes e Xaua. Os extremistas também utilizam espaços e acrescentam espaços esses nomes de domínio para evitar a detecção e frequentemente mudam os nomes dos domínios. E essa prática garante se um domínio for comprometido, outro pode se adaptar para continuar as suas operações. Além dessa táctica, os extremistas utilizam vídeos manipulados e utilizam inteligência artificial para produzirem estes. Eles estão se tornando cada vez mais sofisticados, estão se tornando cada vez mais difícil combater essas práticas. Há também a utilização de robôs, eu acho, desses grupos armados. Os robôs são utilizados, por exemplo, durante as eleições presidenciais. isso ocorreu durante as eleições no Quênia. Primeiro, identificamos os diversos atores, analisamos as suas atividades, o conteúdo que eles compartilham e tentamos ver os impactos dessas campanhas de desinformação. Conseguimos também identificar o impacto sobre a governação, sobre a segurança e sobre os jovens e verificamos que a desinformação é utilizada para perturbar a confiança nas instituições do governo. A desinformação é utilizada para polarizar e dividir o povo e isso aumenta a insegurança. Hoje, os jovens entre 14 e 24 anos de idade são muito presentes em mídia social, são muito expostos aos riscos de desinformação e são os alvos ideais para as atividades de recrutamento por parte desses grupos extremistas e campanhas de desinformação que procuram atrair jovens vulneráveis para radicalizá-los. Tentamos, então, expor esses atores nefários como nós mapeamos esses atores e os puppets por trás desses conteúdos e o conteúdo da nossa pesquisa é publicado com evidência, com provas para apoiar o nosso trabalho. trabalho. Trabalhamos com ONGs e regulamento de plataformas. Há também bolsas de estudos para jornalistas que oferecemos para que eles possam fazer trabalho de investigação. Também identificamos operações de influência e desinformação, campanhas de desinformação. Precisamos desenvolver estratégias para capacitar os jovens para que eles estejam conscientes dos riscos. O que Code for Africa só realiza um pequeno, a pequena parte do seu trabalho para combater a desinformação? Desinformação é uma atividade muito lucrativa. Se pudermos perturbar esse aspecto da rentabilidade da desinformação, nós teremos um impacto. Teremos que desmistificar e dessuadir e mais um ponto, precisamos reforçar as capacidades das organizações de sociedade civil para que possam monitorar a desinformação. Muito obrigado, Mark. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Vanessa. foi bom que você frisou esses pontos sobre os TTPs, as táticas, os procedimentos que os atores de desinformação estão a empregar e, ao mesmo tempo, queremos saber o que eles estão a dizer, queremos entender as conspirações e como estão a manipular esses espaços. E, com essa informação, poderemos combatê-los melhor. Para a audiência, como todas as organizações das quais estão a ouvir, encorajo os senhores a seguir o trabalho que o Code for Africa está a realizar. É um trabalho bastante de vanguarda, um bom trabalho para desmascarar esses grupos de desinformação. Muito obrigado por sua paciência, Harriet. Agora, eu convido você a falar sobre o trabalho do Pen Plus Bytes em África. Pen Plus Bytes não é nada recente nessa tarefa, mas tem muita experiência prática ao longo dos anos e é uma entidade no Ghana que ajuda a navegar o caminho entre tecnologia, sociedade, governação e queremos saber como vocês estão a utilizar esse legado, essa experiência ao ajudar as democracias a combater a desinformação. sim, o senhor está certo, não é novo esse esforço, não é recente, nós temos muita experiência com esse trabalho. Para responder a sua pergunta, como é que alavancamos esse legado? Utilizamos duas abordagens. Primeiro, expor o problema. O segundo é capacitar o povo. expondo o problema, em primeiro lugar, acreditamos que não podemos capacitar o povo se não pudermos definir o problema. Nós, então, organizamos campanhas de conscientização para que as pessoas conheçam e tenham informação sobre o problema. Se simplesmente dissermos que há um problema, sem descrevê-lo, as pessoas não estarão adequadamente capacitadas. e é nessa base que organizamos as nossas iniciativas para educadores, jornalistas e esperamos que eles tenham a capacidade para avaliar o conteúdo online, identificar a informação falsa e combatê-lo. Agora, no contexto da geografia em que nos encontramos na Gana, é importante entender as nuances culturais, as barreiras culturais e outras variáveis que nos ajudam a formular as nossas intervenções e abordar o problema de maneira adequada. Nós temos entidades tais como Unesco, BWI Academy e outras entidades de sociedade civil que, de maneira eficaz, equipam as pessoas com os recursos necessários para abordar o problema. A desinformação é como uma doença que não vai embora e no futuro próximo. Nós temos que nos vacinar contra e assegurar que as pessoas possam ou saibam como se vacinar e possam identificar a misenformação e a desinformação. Há iniciativas específicas para esse fim, em colaboração com organizações locais. nós também temos programas de educação para o público em geral e programas para os alunos nas escolas e por agora nós podemos alcançar uma grande parte do público para conscientizá-los ao problema. Também produzimos fontes online que podem ser encontrados online. Organizamos esses esforços e campanhas de mídia social para informar os jovens sobre misenformação, desinformação, a importância de navegar os espaços mediáticos e como reagir, como lidar com esses problemas ao surgirem e equipar as pessoas com os meios de combater o problema. E esses recursos encontram-se no nosso website, muitos deles. por exemplo, temos pesquisas sobre fake news e estamos a trabalhar com pesquisas sobre desinformação na África Ocidental, que vai ser publicado. Isso também se encontra no nosso website, de vez em quando. Envolvemos-nos com as partes interessadas políticos. O ano passado, fomos convidados pelo Ministério da Informação para participar do grupo de trabalho para contemplar estratégias para combater a desinformação no Gana. Temos tido um grande alcance contra as nossas iniciativas e muitos têm participado de forma direta e indiretamente, indiretamente no sentido daqueles que participaram online. Indiretamente, temos alcançado mais de 50 mil pessoas e temos aumentado as capacidades das pessoas com as quais engajamos no passado. E agora essas pessoas aumentaram o seu conhecimento, as suas capacidades. Temos pessoas a trabalhar em suas comunidades depois de receberem a capacitação e divulgam o seu conhecimento e o efeito, então, a multiplicador. Antes de começarmos essas iniciativas, a informação, o interesse nessas iniciativas era muito pouca. mudanças. Agora, aumentou muito à medida que o povo tem se tornado muito mais consciente dos aspectos negativos da desinformação. Há organizações de sociedade civil que estão se esforçando para equipar as pessoas a navegar os espaços digitais e combater a desinformação. Vou parando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Harriet. Tudo o que vocês estão a fazer no sentido dos espaços é inspirador. inspirador. Você mencionou que é uma doença que não vai embora. Gostei dessa metáfora. Não só não podemos contemplar isso em um momento no tempo. Precisamos de ter uma vacina para nos preparar a esses incidentes de informação. Quando há desinformação, quando há um surto, precisamos ter uma resposta, a moderação de conteúdo, as pessoas a reagir, precisamos de terapias, outros tratamentos, é assim que possamos contemplar um processo, um processo para combater algo que não vai embora, que é a desinformação. Como todos os panelistas descreveram, estamos começando a entender a natureza do problema da desinformação. Se eu for resumir em breve o que todos têm compartilhado, eu diria que estamos a aprender e precisamos de, primeiro, evidência, provas, educação e capacitação, especialmente dos jovens, para combater a esses atores de desinformação. Precisamos de provas, imprecismo, dados, para entender o que está acontecendo, para saber como os atores de desinformação estão a perturbar os espaços de informação. precisamos conscientizar o público sobre como eles deveriam navegar e como as pessoas podem se proteger e como podem colaborar no sentido político para combater o problema. Precisam ser esforços orgânicos de baixo para cima, de raiz para criar esses sistemas, esses métodos resilientes e esses sistemas são muito mais sustentáveis, bem-sucedidos, quando há uma noção de posse por parte do público. Agora, eu gostaria de passar para a parte de perguntas e respostas. do webinar, com a vossa paciência, eu gostaria de ouvir ou saber algo sobre os websites, as ferramentas que os senhores utilizam para verificação de fatos e distinguir fatos da ficção. Eu ainda não perguntei isso, direi de forma direta, mas eu estou curioso, sobre isso, se os panelistas, por favor, poderiam utilizar ou descrever as ferramentas que utilizam para navegar-se no universo da informação. no Centro Kofi Annan, no âmbito de capacitação e pesquisa, nós podemos conhecer o âmbito das campanhas de desinformação e reportar sobre esses. e todo o nosso trabalho é baseado em pesquisa e, através desses esforços, nós podemos formular o nosso currículo para que as pessoas sejam melhores, capacitados para lidar com a desinformação, identificar primeiro a desinformação. também começamos com o engajamento público, o envolvimento público, para maximizar o nosso impacto ante o público e lidar com esses aspectos e envolver o público e, através desse envolvimento, equipar a população contra os efeitos da desinformação. Na minha opinião, nos ajuda a entender melhor, por exemplo, o Facebook no nosso continente é o mais usado, então, as notícias são amplificadas quando passam pelo Facebook, alguma vez, nós já sabemos o algoritmo, entendemos que o algoritmo pode puxar alguns posts, isso nos ajuda. para africas, nós conseguimos acessos acessos para meldwotter, que conseguimos resultados, especialmente para Twitter, and of course the good old spreadsheets and excel cannot be overemphasized we also use visualization tools to simplify data flourish data wrapper canva etc and then absolutely reverse image search tools as well i think grave eye is can be critical because it gives you multiple options finally there is what we know as media cloud which is is uh um and 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 Conferir os fatos na África é interessante, pois nós temos uma equipe que confirma os fatos. Quando falamos em termos de fatos, é uma questão de educação, poder também identificar imagens que são publicadas em uma certa plataforma, entender se são verdadeiras ou não. Fotos, imagens... Temos também que observar o contexto, entender se as imagens são verdadeiras ou não. Confirmar os fatos é muito importante, confirmar a autenticidade das fotos é importante. Nós temos que olhar todos esses conteúdos. Nós usamos o Fact Check Explorer. Também usamos o Google Reverse, o Reverse Image do Google. Com isso, nós podemos selecionar uma foto para saber se aquela foto já foi usada ou se foi manipulada. se descobrimos que foi usada em algum outro lugar ou se a foto é usada pela primeira vez e você está conectado a um outro evento. Nós também vemos imagens, vídeos e informações que estão espalhadas pela internet. Imagens, vídeos espalhados pela internet. Posso falar, Mark? Posso falar, Mark? Por favor, Harriet. O que normalmente informa as iniciativas? As iniciativas e nossas pesquisas são feitas para entender o ecossistema. Tudo o que precisamos em engajar as pessoas e temos entrevistas com especialistas. para entender a opinião e como abordar certas coisas. Em 2022, nós tivemos análises com iniciativas desde 2019. e observar iniciativas dentro do sistema para poder identificar que muitas vezes não pudessem ter o... e poder engajar mais pessoas, ter um maior impacto em Ghana. e isso que nós fazemos de vez em quando encontramos coisas que também não temos certeza. Usamos o Google para encontrar fontes de informações de confiança para ser apresentado da mesma maneira. Então, isso é muito importante para nós. Agradeço a todos. As informações foram práticas e úteis. Temos muitas informações para nossa plateia. Temos que prestar atenção nos nossos hábitos na internet, principalmente quando vamos ler notícias e ler a mídia social. Temos comentários no chat e eu percebi que uma pergunta apareceu várias vezes. E eu também estou curioso para ouvir a opinião de vocês. Além de entender mais sobre desinformação em momentos de crise, em eventos de crise, também percebemos uma conexão entre o impacto de desinformação e que pode confundir pessoas, em outros países onde jornalismo não pode ser exercido com liberdade. Onde possa ter mais de um... Não pode haver mais de um jornal e tenha apenas uma mídia nacional. Nós vemos que desinformação pode ser espalhada sem barreiras. em alguns países não têm liberdade de expressão ou liberdade de informação. Na experiência de vocês, ao conversar com colegas, o que as pessoas podem fazer para trabalhar com organizações internacionais, para começar a lidar com desinformações nesse contexto? Vamos falar na mesma ordem de palestrantes. Temos muitas ferramentas que podem ser usadas para combater desinformação. Então, normalmente, existem lacunas. Talvez alguns outlets podem ser forçados a fechar. ou talvez alguns aspectos da mídia social. Baseado no contexto e nas restrições, temos que trabalhar dentro dessas restrições, pois existem lacunas. Às vezes, temos que usar a mídia social e podemos buscar as notícias através da mídia social. Precisamos também observar publicações acadêmicas, que não são necessariamente para serem usadas dentro do mundo acadêmico, pois, dentro desse âmbito, eles conferem os fatos. E sabemos que as informações são de confiança. A pergunta foi muito boa. Eu acho que uma maneira de lidar com isso é promover atividades e promover esse assunto. Eu acho que os direitos humanos têm que ser um direito humano, acesso à internet, liberdade de expressão. precisamos de passar um ato para combater a desinformação. Entender como organizações internacionais precisam combater com isso, reconhecer como é crucial o acesso à informação para os direitos humanos. se precisam ter parcerias, quais são as condições para proteger o seu país, para dar acesso a oportunidades, em nível de sanções, oportunidades. também precisamos motivar, como disse o Edmond, as pessoas podem, às vezes, usar o VPN para ajustar a frequência, pois é importante, às vezes, para entender certos assuntos, quando falamos de algumas questões para jornalistas que trabalham nesse ambiente. Por exemplo, eu já trabalhei no Sudão, e quando a crise estava em alta, nós não compartilhamos endereços como de um oficial responsável. Nós protegemos as pessoas. Precisamos conferir os fatos, ajudar também embaixadores que querem passar informações, que são importantes. O som está falhando, a intérprete pede desculpas. aparentemente tem um problema com a conexão, e a intérprete não consegue ouvir. Conforme meus colegas falaram, para garantir que a informação é de confiança, nós temos sempre ir atrás da fonte. Se estiver falando em uma organização específica, ir até a fonte, até as plataformas de conexão, novamente, problemas com a conexão. desculpa, Vanessa, nós tivemos um pouco de ouvir você. Eu acho que já fizemos o gist. Eu acho que nós podemos voltar para você, se você tem mais para adicionar, mas vamos para a área. Vamos voltar para a Vanessa depois, se ela tiver mais algum ponto a fazer, mas não estávamos conseguindo ouvir a Vanessa. a necessidade de aumentar capacidade e os direitos digitais que não sejam tão limitados com essas coisas também. gostaria de dizer que o problema temos que ir para a causa do problema. nós entendemos através de pesquisa que alguns programas que passam a desinformação, principalmente entre os jovens, desigualdades dentro do país, pobreza. e quando essas coisas acontecem, a maior parte das pessoas não pensam ou não veem a necessidade para poder passar informação falsa. Então, temos que ir até a raiz do problema. Eu acho importante ter diálogos como esse. Mas, no caso, se não lidamos com isso na raiz do problema, temos que começar a trabalhar com iniciativas onde as pessoas possam falar, dialogar sobre isso. Agradecemos a Harriet as perguntas são interessantes. Vemos muito sobre blackouts nas internets, que, aparentemente, é um problema comum que permite que desinformações passem. Falamos aqui sobre a questão de informações e proliferação de desinformação. Alguém no chat mencionou questões de que, durante a eleição, a conexão com a internet estava ruim. é importante não normalizar esse tipo de ação, pois isso acontece. Principalmente nos últimos dois ou três anos. Não temos que pensar apenas nos ditadores africanos que usam isso. Acreditamos que tem que ser algo importante. internacional. Precisamos que as pessoas que têm intenção de fazer isso pensem duas vezes. Para isso, precisamos do apoio da comunidade internacional. também um problema tecnológico. Espero que outras regiões do continente tenham acesso à tecnologia e que possam sobressair essas dificuldades técnicas. direto acesso à internet e direto acesso à internet para que possamos continuar promover isso e manter esses regimes desta maneira. Agradecemos o Kunle. Edmund, tem uma pergunta no chat sobre algo que você mencionou. Quando você mencionou que cerca de dois terços dos documentos campanhas de desinformação são externos, estão vindo de outros países. que existe. Este participante pergunta se tem estratégias dentro do planejamento de países africanos para combater isto. Primeiramente, a intérprete pede desculpa, pois falhou o áudio. temos maneiras de lidar com isso. Temos maneiras de lidar com isso. A maior parte da manipulação externa são feitas através de exploração de tensões que já existem. existem. Tentam exagerar coisas que já estão acontecendo. Raramente acontece dentro de um vácuo. Em alguns casos são internas. dentro de um governo precisamos entender como as atividades externas podem identificar para lidar com informações geradas externamente e precisamos ir direto à fonte começar informando a população entender quem iria se beneficiar com essa campanha e saber que as pessoas saibam quem está se beneficiando com isso. Que as pessoas saibam quais são as vantagens econômicas para aquela pessoa que está promovendo esta notícia. Precisamos combater desinformação. Precisamos usar fatos. Não temos que combater maldade com maldade. Temos que usar fatos. Para isso, precisamos identificar quem está explorando. Precisamos saber quais são as partes internas que irão explorar para ganho próprio. Precisamos trabalhar desta maneira. Muito obrigado, Edmund. Algum outro palestrante gostaria de participar? já? Eu disse no início a analogia que eu utilizei sobre a desinformação ser como uma doença. Por esse motivo, precisamos nos vacinar, nos inocular contra esse mal. E utilizar mecanismos, estratégias, profilácticas. todos veem essa vacina. Se eles estiverem conscientes dessa vacina, eles podem se reforçar e entender as intenções nefárias desses atores. e podem questionar as intenções por trás dessas atividades e a narrativa de informação falsa. Muito obrigado, Harriet. Vanessa, alguma coisa a acrescentar a esse tema? Alô, Mark? Eu não pude ouvir bem a pergunta porque a minha conexão aqui não estava estável. Bem, perdão. Em breve, eu repetiria. A pergunta era, há estratégias que os países e a sociedade civil podem adotar para, especificamente, combater a desinformação que está a infiltrar os seus países? Muito obrigado, Mark. Sim. Se a desinformação provém de fora do país, isso quer dizer que, do ponto de vista do governo, precisa ser levado em consideração. E o governo e os jornalistas, que são atores, que trabalham na área de informação, precisam buscar conjuntamente soluções quanto ao combate dessa desinformação que está a vir de outros países. Muito obrigado. obrigado. Vamos ver aqui, uma pergunta que estão a apresentar. Hipotético, contudo, talvez se torne realidade, e nós temos verificado isso no sentido de algumas leis de cibercomunicação passadas em alguns países. se os políticos estão a considerar uma lei de desinformação para combater a desinformação, qual a orientação que vocês dariam? Quais as desvantagens de tais leis? Quais os problemas que tais leis poderiam enfrentar? se poderiam prejudicar jornalistas, por exemplo, ou o público, de alguma forma? Como podemos evitar essas consequências nefárias, essas leis contra a desinformação? pode dizer, se há alguma notícia de oposição contra o governo, eles podem acusar esse jornalista de estar a disseminar ou divulgar fake news, por exemplo? Como podemos nos proteger contra isso? Podemos ir à panelista a panelista, ou se alguém quiser? voluntariar-se? em primeiro lugar, o fake news pode ameaçar a democracia e a liberdade de expressão. A medida que queremos que todos tenham direito à informação, precisamos combater a desinformação, precisamos ter cuidado ao mesmo tempo em impedir a liberdade, precisamos buscar então esse balanço, esse equilíbrio e considerar o contexto. os políticos precisam considerar que não podem combater a desinformação com a misinformação, podemos então tratar essas atividades como ofensas civis versus ofensas criminais. são essas as coisas que precisamos considerar ao formular leis e diretrizes, quais são os mecanismos para verificar se houve ou não desinformação? o quão confiável essa informação, quais são os mecanismos que deveríamos instituir e como podemos defendermos contra medidas ditatoriais que esmagam a oposição? não seria uma boa situação se houver censura, nós temos que distinguir a livre expressão de opiniões políticas da desinformação. se essas políticas e diretrizes possam distinguir um dos outros, teremos um sistema eficiente e justo. É uma resposta brilhante do meu colega, distinguindo um do outro. Nesse caso, o que eu gostaria de acrescentar é que o problema geralmente é que muitos governos têm já um histórico de esmagar a liberdade de expressão e têm utilizado essas leis contra a desinformação para impedir o direito dos jornalistas de se expressar. E não confiamos neles para implementar essas leis e diretrizes por esse motivo. E para proteger os direitos humanos fundamentais e as leis existentes, muitas vezes, são adequadas para defender a sociedade contra a desinformação. Muitas vezes, não é preciso criar novas leis e diretrizes. E os governos podem atacar os falsos em vez de prender as pessoas por vários anos. Como o Hermon diz, é um balanço muito delicado. Do meu ponto de vista, acho que quando se fala de desinformação, eu viria primeiro onde está a acontecer e através de quais canais. Se estiver a combater a desinformação através de redes e mídia social, é preciso primeiro identificá-la. Se houver uma publicação, por exemplo, é preciso lê-la e verificar se há ou não desinformação. Quando se fala do governo, diversos contextos em África precisam ser examinados. Precisamos mapear a desinformação e os atores envolvidos. Seria muito bom se tivéssemos uma plataforma, um website que fizesse esse mapeamento e que descrevesse essas atividades. Seria uma maneira eficiente para os governos entenderem o que está a acontecer e para transmitir essa informação. Sempre quando achamos blogs de jornalistas que estão a transmitir desinformação, podemos anotar o órgão, o nome do ator. E acrescentar isso a um mapeamento, isso ajuda os governos a reagirem, porque ninguém pode lutar contra esse fenômeno por si só. Então, precisamos nos unir. Ao meu ver, uma estratégia seria exigir responsabilização daqueles que compartem conteúdo online. Se o governo puder responsabilizar aqueles que compartem conteúdo online, todos terão mais cuidado, porque eles estarão responsáveis por qualquer informação falsa. Muito obrigado a todos. São respostas bastante perspicazes e ponderadas. Se houver alguma preocupação no sentido de censura, quais são as maneiras pelas quais os governos e a comunidade internacional possam apoiar o trabalho que os praticantes, que os combatentes de desinformação estão a fazer em África, envolvendo as universidades e as agências governamentais e o pessoal de comunicação estratégica? Ou estamos no ponto em que isso tudo é viável? Alguém quer refletir sobre isso? Quais são as parcerias possíveis entre entidades africanas e as internacionais? Ao meu ver, as entidades internacionais podem financiar capacitação para entidades em nossos países que buscam combater a desinformação e que buscam várias iniciativas para equipar as pessoas com os meios para combater a desinformação. Também acredito nesse processo de mentoria e colocar certos indivíduos com grande interesse em combater a desinformação em situações em que eles possam aprender mais e combater a desinformação de maneira eficaz. Podem ser treinados fora e voltar aos seus países e fazer um bom trabalho. As entidades internacionais podem também financiar pesquisa porque há muito para fazer nesse sentido. Essas entidades internacionais, então, podem ajudar muito nesse sentido e as organizações de sociedade civil, como a minha, podem apoiar o financiamento também e estimular um engajamento de base, o envolvimento do público para combater a desinformação. E se essas organizações internacionais puderem tomar essas medidas, farão muito para ajudar a combater a desinformação. Muito obrigada. As universidades públicas, sim, seriam muito importantes, e há muito que os jornalistas e pesquisadores possam fazer. E, de novo, nas universidades, os departamentos de comunicação, têm um trabalho importante a fazer, porque demora para analisar essas questões. é um trabalho difícil, complexo, e quem estiver a trabalhar em tais instituições tem o conhecimento para investigar, do ponto de vista acadêmico, um problema bastante complexo. O governo pode dizer que pode apoiar esses esforços financeiramente. Às vezes, podemos verificar que os atores estão a ser pagos por certas pessoas para fazer o que estão a fazer. A única maneira de conseguir certa informação é através de colaboração com o governo. e precisamos respeitar os direitos da privacidade das pessoas. Mas, se pudermos definir as fontes de financiamento, quando estão a publicar a informação, e se descobrimos se essa informação é falsa, podemos rastrear a fonte de financiamento daqueles que estão a publicar a informação falsa. E esse vínculo é importante. A coalição de governos, como a União Europeia, por exemplo, pode acomodar quanto ao tratamento dos dados, se houver seria bom ter alianças como essas para lidar com o problema através do continente e para garantir a transparência e os governos deveriam também colaborar a nível regional. Muito obrigado. Eu acho que eu também precisaria a importância do governo ou de uma abordagem intergovernamental. na maioria dos países tem sido a norma não colaborar porque, para os líderes, é essa norma. Se tivermos um compromisso intergovernamental para combater a desinformação, podemos fazer isso à exceção nos países onde não funciona dessa maneira. Em termos das interações, além de governo a governo, as parcerias e interação. Temos entidades como o Centro de Capacitação que vão aumentar o envolvimento, capacitação, e queremos trabalhar com nossos parceiros no Africa Center. Queremos também colaborar com outras entidades e sociedade civil e desenvolver programas de capacitação para jornalistas. Fazemos esse tipo de capacitação e os departamentos de capacitação precisam desenvolver ainda mais programas específicos para jornalistas. Precisamos abordar o problema do ponto de vista de político e de pesquisa, e assim teremos uma abordagem mais generalizada. Muito obrigado. Como eu disse, nós sabemos que pequenas organizações estão tentando combater desinformações, precisam de ajuda, e a única maneira que precisamos trabalhar com essas organizações é ter um financiamento maior. Por exemplo, trabalhar com parceiros locais para combater a desinformação. Em 2023, nós trabalhamos com alguns parceiros no DRC, na República do Congo, e trabalhamos com treinamentos, demos oportunidades para jornalistas, financiamentos para que pudessem fazer esse curso, pois é muito importante treinar os jornalistas. também, Marco, eu gostaria de adicionar o aspecto das populações indígenas que muitas vezes são negligenciadas nesse cenário. Precisamos encontrar maneiras de dar um financiamento maior para aumentar essa capacidade, porque nós estamos em treinamento, mas, no entanto, a maior parte das vezes são pela internet, pois se tivermos que ir para virarejos, precisaremos de recursos para viajar. Então, isso é um pouco mais limitado para nós. agradecemos a Vanessa. Eu gostaria também de emendar nas estratégias, ferramentas, recursos e na gama de capacidade. Eu vejo no chat como podemos pegar esses recursos para levar a comunidade que não estão na internet, como em Nigéria, checar os fatos, plataformas, mesmo que as desinformações estiverem indo do WhatsApp, foram elidas, foram lidas. Que outras estratégias também existe uma dinâmica de gênero em espaços pela internet predominante dominado por homens. Muitas vezes é com um percentual grande de homens que têm internet por causa da dinâmica socioeconômica de alguns países. essas ferramentas para mais mulheres, para comunidades offline, fora da internet, também de línguas africanas para pessoas que não usam a internet em inglês ou francês. falar sobre acesso à internet. Este é um grande desafio. Algumas áreas não têm acesso à internet e, no entanto, mesmo, essas informações estão circulando, informações falsas, desinformações estão espalhando e as pessoas não têm uma maneira de verificar, de confirmar os fatos. Então, nós queremos encontrar soluções. Por exemplo, nós encontramos com um jovem da costa do Marfim que estava planejando uma oficina de aprendizado em Dakar e, seu objetivo, era transmitir informação através de mensagens de textos e aplicações que poderiam ser usadas mesmo sem Wi-Fi. Este tipo de projeto, este tipo de soluções podem ser úteis para pessoas que não têm acesso à internet. Depois, em relação a mulheres e acesso à internet, é algo muito importante. Precisamos transformar as mulheres em pessoas que entendam da internet. Muitas mulheres às vezes trabalham, precisam de acesso à internet para trabalhar. ou se as mulheres não têm acesso à internet porque não trabalham, fica meio complicado. É difícil fazer com que as mulheres saiam simplesmente e consigam acesso à internet. Precisamos que as mulheres entendam mais do mundo digital. agradecemos agradecemos a Vanessa pelos exemplos. Eu também acho que usar a mídia tradicional tem rádios, televisão, em particular mulheres que, principalmente em casa, para serem uma boa plataforma para lidar com essas questões. Eu sei que em outros países africanos, centros de aprendizado, uma mídia tradicional como a formação, dedicação, desinformação pode ser espalhada para todos na comunidade com informação e compartilhar e aprender algo nessa comunidade quando pode ser mais limitado, ter mais informação com pessoas nesses dispositivos digitais e fazerem mais perguntas quando as pessoas não têm recursos sobre algo e as informações que querem, querem expor. Então, quando fazer uma pergunta, precisa entender qual a informação está sendo passada, quais são os problemas por trás. Então, às vezes, é difícil ir a ter vilarejos, então, os recursos que teríamos para trabalhar com essas comunidades e engajá-los em dar educação, informações, fazer com que eles entendam das informações e eu acredito que isso ajuda bastante. eu acho que a Harriet leu minha mente, ela falou exatamente o que eu queria dizer. Então, rádio, tudo isso é importante, mas eu gostaria de adicionar uma coisa, nós precisamos de ter uma maneira da comunidade verificar a informação, que a comunidade verifique a notícia, pode ser pelo rádio, através de centros de informações, precisamos ter uma maneira de verificar para fazer com que a credibilidade não seja contestada. As pessoas podem fazer perguntas, mas muitas vezes, essas modalidades, existem perguntas, respostas, podemos ouvir algo no rádio, que sente informações, nós precisamos ter maneiras de manter as pessoas responsáveis com fatos. Durante os treinamentos, tudo isso tem que ser o nosso alvo. Meus colegas, o Dalar mencionou, que precisamos identificar líderes religiosos. As comunidades já têm e tudo isso. O treinamento é preciso de ser organizado, então, às vezes, é um problema para nós. Então, as pessoas que estão treinando para conferir os fatos, para passar informações de confiança, essas pessoas têm que ouvir as pessoas dentro da comunidade, falar com líderes, com todos, para ajudá-los a verificar as notícias. Essas pessoas têm mecanismos de treinamento, essas pessoas podem verificar as mensagens. as notícias. Isso é verdade. Então, além de tudo, mais precisamos falar com líderes existentes. Não precisamos impor especialistas. Precisamos da mesma comunidade para a comunidade de verificar. Eu queria fazer mais uma contribuição. Às vezes, é fácil assumir que a culpa é da internet, que está tudo na internet. Mas, se eu ver os números, a estatística, muitos países na África, como Gana, Nigéria, a rádio é 80% da forma como as pessoas recebem informações. Pode ser rádio, televisão, lojas. Às vezes, as pessoas vão em uma loja para carregar o telefone, aí tem uma televisão. Pode ser lugares com marketing como escolas ou centros religiosos. Isso precisa ter um nível de parceria. Ou seja, um governo local. Eu acho que também que precisa de um grande recurso à ONU, por exemplo, usar essa mensagem de texto, mensagem de torpedo para passar em notícias. talvez queira telecomunicação, pode ser caro. A análise de comunidade também é importante. Eu falei recentemente com meus colegas que precisamos transmitir em notícias e na língua local. Isso é fácil de passar quando estamos operando dentro deste âmbito. Também salas para passar exclusivamente usando línguas locais. na Nigéria, tem uma agência nacional com escritórios em várias partes do país. Mais audiência, mais colaboração. Agradecemos. eu acho que é um bom momento para concluirmos e refletirmos na realidade da África e moldar essa abordagem para países específicos, populações específicas. Eu gostaria de pegar essa dinâmica multidimensional para combater a desinformação. Eu gostaria de continuar falando com os nossos panelistas. Eu sei que poderíamos falar muito mais, poderíamos falar em inteligência artificial, mas vamos guardar isso para um outro dia. Vamos concluir aqui. E eu gostaria de agradecer imensamente os nossos panelistas pelas contribuições. Também gostaria de agradecer Kofi Enam do Centro de Treinamento para a Manutenção da Paz por essa conversa. Ajudar também o Centro África, ajudar o Centro África e todos os seus funcionários que fez com que isso fosse possível. Agradeço os intérpretes para que pudessem fazer esse webinar em inglês, português, francês e árabe. também lembrar que essa conversa hoje será colocada no YouTube em breve. Por favor, peçam acesso à nossa lista de Mala Direta. Junte-se a nós no próximo webinar. Eu sou Mark Duxon de Washington, DC. Agradeço pela participação. Mala Direta. Junte-se a nós na segunda parte. Rio de Janeiro Mala Direta. Mala Direta. Mala Direta. Junte-se a nós Mala Direta.